Aguarda o melhor momento, atenção, partida para Nuno Pário, partida foi boa, vai forçando a ponta lá pelo lado de fora, Le Carioca Le Carioca vai tirando uma cabeça de vantagem para a meia-noite, meia-noite forçou mais, tirou uma cabeça para a Le Carioca e Zoé As três brigam, a Le Carioca, meia-noite e Zoé brigam as três, quarta posição de Anisa, quinto vai correndo Guarda e Júlia Na sexta posição, a Guide, assada a placa dos 800 sinais, a Le Carioca tirou uma paleta, meio corpo de vantagem para Zoé Correndo em segundo, meia-noite corre na terceira posição, quarta colocação é da Guarda, Júlia em quinto corre a Guide 600 para o disco, por dentro a Le Carioca, por fora a Zoé, em paralela das cabeça a cabeça, espia, briga na terceira posição Número dois de meia-noite, quarta posição para Anisa, controla a curva, entram pela reta final, pelo lado de fora dominou a Zoé Tirou uma cabeça de vantagem, tenta voltar por dentro a Le Carioca e lá por dentro vai evoluindo a número dois de meia-noite E começa a valer a Anisa, Anisa botou do lado e dominou, Anisa tirou uma paleta de vantagem, Alia ganha terreno lá por dentro E Guide bem aberto, na ponta Anisa, Guide por fora e Alia lá por dentro, Anisa na ponta, número um na manta Insiste Alia, insiste Guide, Anisa na ponta, tem o número um na manta e vai se defendendo Uma paleta, meio corpo, cruzam a faixa final Vitória para Anisa, depois ou Alia ou Guide, quarta posição para a Le Carioca Terceira vitória do treinador Christian Moura na tarde-noite de hoje, vitória de Anisa, número um com Marcelo Souza Segunda posição Para Alia, número cinco, em terceiro a meia dúzia de Guide Chegou atrasado em seu atropelado, quarto posto da Le Carioca, número oito Não conseguiu folgar na frente como gosta, em quarto Aliás, em quinto, melhor dizendo, a meia noite